Salve galera, Douglas Paletinar Echo, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, vamos fazer invasão de vingança aqui, mano, quase que eu perco aqui a invasão, hein? Então vamos lá para a gente ver se vai encontrar itens extremamente legais aqui nesta base, galera, muito bom, vamos lá. Beleza, chegamos aqui na base aqui, vamos ver para onde que a gente vai estourar, se tem alguma moto aqui embaixo, se não, não tem. Caminhonete também nada, tá, galera? Então o negócio é o seguinte, a gente só vai estourar aquela parte, essa parte daqui de cima mesmo, tá? Vamos ver aqui, opa, vamos caçar, vamos abrir aqui, tá, galera? Vamos abrir aqui, para que não tenha nenhuma bancada aqui, cara, esteja pelo menos um baú, certo? 22 de barulho, sucesso, já estourou aqui a parte, vai vir zumbi, vou fazer a eliminação deles aqui rapidamente. Beleza, já foi feita a eliminação, então vamos lá ver, opa, comida, mano, está muito bom. Deixa isso aqui por enquanto, vamos abrir todos esses baús aqui, tá, galera? E a base, os baús, eles só vão estar aqui mesmo, tá? Nos outros cômodos não tem nada, interessante. Beleza, vamos abrir aqui tudo. Mano, pior que eu não sei, vamos ver nada de interessante aqui nesse baú, esse aqui. Opa, a gasosa, que arma é essa daqui? Um cano, 20, beleza, vamos pegar essas coisas aqui já, tá? Vamos pegar esse aqui. Também mais zumbi, mano, caraca, deixa eu fazer a eliminação deles aqui rapidamente. Pronto, já era, mano, e o Dark aqui forma um time batível, tá? Pronto, já encheu a vida toda. Vamos ver o que tem aqui, opa, o vazio, nada de bom, vamos abrir esse outro aqui então. Galera, se está chegando quando através deste vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Tem uma casinha do cachorro, velho. Vamos abrir isso aqui também, não coloquei nada na moto ainda, né? Perfeito. Ah, garota, achei o ouro. Achei o ouro daqui, mano, deixa eu já colocar esse aqui para cá. Katana. Beleza, vamos estar utilizando esse daqui. Vamos colocar lá na moto essas coisas. Deixa eu ver se tem coisa para encher a moto, acho que não. Vamos estourar logo esse baú aqui e a gente vai lá, tá? Eu acho que não vai fazer barulho suficiente para vir zumbi, beleza. Então é isso, tá, galera? Nossa, mano, vamos pegar esse daqui. Eu já estou com uma roupa, deixa eu não soubesse nem estar vindo com roupa. Perfeito, vamos colocar essas coisas aqui lá na moto. Certo, esse galão vai para cá. É, mas na base, pelo menos me deu três armas, né? As armas de... As armas brancas aqui, ó. Vou colocar... Vai ser o telho para lá. Beleza, vamos ver se tem mais alguma coisa ali. Sendo que a gente abriu todos os baús, né? Provavelmente não vai ter mais nada, não. É isso aqui que a gente vai conseguir, tá? Mas muito bom mesmo, já ajudou. Nesses outros cômodos aqui não tem nada, tá? Então, vamos fazer o quê? Vai ser esse mesmo. Vamos revistar aqui os baús para ver se ficou alguma coisa para trás. Vem aqui, vou levar essas... Latinhas aqui. Vamos comer isso aqui. Certo. Vamos levar essas... Vamos levar essas coisas aqui agora. Que dá para eu colocar lá no bar, tá? Vamos ver. Aqui nada de interessante. É só revisar os baús aqui, tá, galera? Para ver se a gente está deixando alguma coisa para trás. Não. As notificações eles levaram minha. Nada. Beleza. Pilha, tá, galera? Não estou precisando de pilha. Não sei nem mais onde colocar tanta pilha. Estou reciclando para caramba. É, vamos pegar essas coisas aqui, ó. Vamos levar uma machada, né, cara? Tá bom. Fechou. É isso. Uma arma que... Pelo menos ela está... E o último baú. Vamos deixar isso aqui para cá. Pegar isso. Tá, galera? Então, finalizamos a invasão. Essas sopas aqui, cara. Eu não vou nem levar porque eu estou cheio dessas sopas na base, tá? Então, pelo menos, marcamos aí alguma coisa, né? Pegamos algumas armas, tá? E como eu estou trazendo todas as bases aqui para o YouTube, tá, galera? Para deixar registrado aí. Quando você tiver alguma dúvida de como que é o layout da base, é só você pesquisar aí na descrição que vai estar a playlist de invasões. Então, provavelmente, você vai encontrar essa base, beleza? Então, tudo junto. Um grande abraço e fui! Tchau, 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 tchau.